é bom já saiu minha estação não é que eu sou não já saiu minha estação é porque eu sou paulista é porque eu vou pra Botafogo é um bairro aí do Rio de Janeiro é um bairro clube do Botafogo e nem sabia que existia e é minúsculo é é minúsculo desse tamaninho também um de vocês né Vascão Nova Bajar ganhamos até que enfim glória Bios maluco cara que eu tô sem cabeça do Vasco é porque é porque é eu não tô usando a camisa do Vasco porque todas voltaram para lavar graças a Deus o Vascão ganhou de novo graças a Deus ai por causa de um showzinho aí que vai ter no Mineiro odiaram o nosso jogo para dia 22 mas não importa pode ficar adiando 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 que o Vasco Nova Bajar não vai cair a gente vai permanecer essa seria mano vamos ganhamos do bairro o Arsenal Brasileiro perdeu de novo né Palmeiras e Palmeiras e o energético estão chegando hein caraca maluco que golaço do Paulo Henrique é o Alexander Arnold do futebol Brasileiro filha eu não tenho como é o Alexander Arnold tem ele quantos gols o Alexander Arnold tem esse Brasileirão hein quantos quantos e o Paulo Henrique tem quantos gols ah Paulo Henrique é muito melhor que esse cara sem comparação pô e agora vamos enfrentar agora a gente vai enfrentar na próxima rodada o América Mineiro que mano praticamente já foi rebaixado tem mais chance nenhuma só vai cumprir tabelas o América Mineiro e mano vai ser domingo acho que provavelmente a gente vai ganhar acho que muito difícil do América Mineiro ganhar vai ser na nossa casa só mano acho que vai ser muito difícil opa galera aí beleza então eu vim aqui falar que o América eu falei no vídeo é porque sabe eu gravei esse vídeo na terça só que eu tô postando ali na quinta porque eu tive eu tive que estudar com as provas e tal aí eu tô gravando esse vídeo na quinta entendeu mas é o América Mineiro como eu falei sabe como eu falei praticamente rebaixado então eu acho que o América Mineiro ontem tomou 3 a 0 do Curitiba está rebaixado para segunda divisão ou seja eu acho que a gente vai ganhar então galera vai ser tipo mole acho que a gente vai ganhar esse jogo Cruzeiro Mineiro já não sei eu acho que eu tenho minhas dúvidas os caras acabaram de vir de derrota para o Internacional ainda não sei mas agora bola para frente agora vamos pegar o América Mineiro Cruzeiro depois se eu não me engano vai ver Atlético Paranaense e que eu não me lembro acho que o Atlético Paranaense depois do Atlético Paranaense vai ser Atlético Paranaense na casa deles Corinthians depois na nossa casa depois o Grêmio na fora de casa e depois Bragantino em casa acho que vai ser difícil uma reta final bem difícil para o Vasco e contra o time Fácil ou Fácil entre aspas é outro que abre outro que é o adversário direto e o resto é um de dois adversários diretos que também tem Corinthians e o resto só time que tá brigando lá em cima na tabela ou seja não vai ser uma reta fácil de final do campeonato não vai ou seja tudo pode acontecer eu não vou cantar vitória não vou falar nada mas seja que Deus quiser e tomara que a gente não cai e permaneça no Série A tá bom é o Vasco acho que agora precisa ainda um reforçinho só para fechar o Rossi tomara que ele volte ainda porque pelo amor de Deus os cinco jogos que o Rossi jogou pelo Vasco os cinco foram vitória ou seja aproveitamento 100% mano acho que o Rossi volta Rossi volta logo tá então é isso rapaziada o Vasco ele jogou muito bem o Botafogo que eu acho que fez uma partida muito ruim sério agora senhora mesmo sem sem brisoeira eu acho que realmente o Botafogo fez uma partida bem ruim e se continuar desse jeito eu acho que não ganha esse Brasileirão Palmeiras e Bragantino já encostaram amanhã o Palmeiras vai pegar o Urubu aí o Urubuzinho lá aqui do Rio de Janeiro e o Bragantino vai pegar o São Paulo amanhã ou seja é acho que ainda dá para o ou seja o Botafogo pode ir para quinta-feira que vai ser contra o Grêmio nosso estado de São Januário abalado mais uma informação é São Januário a reforma de São Januário foi aceita pelo prefeito Eduardo Paes já tá negociando alguma coisa lá com o Fluminense e ainda eu tô ansioso eu quero ir ver como é que vai ficar tá pelo amor de Deus eu quero muito ver então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado é até o próximo vídeo e vamo Vascão vamo nessa novo Abajar até mais